De longe é bonito de ver e de ouvir. De perto também é que sobram detalhes da concentração, do ritmo de cada movimento desses músicos que fazem parte de um projeto que já envolve 12 mil alunos de Mogi das Cruzes. Para a maioria, até pouco tempo, a música era uma realidade distante. Hoje é presente, é verdade, é fascinante. A camerata de cordas regidas por Kleber Felipe apresentou três músicas. O encerramento, Sweet of the Day. Depois, foi a vez da Orquestra Sinfônica Jovem encantar o público com um repertório com os principais compositores russos. A abertura foi com um clássico de Dmitry Shostakovich. Na segunda peça, Concerto para Trombone, de Nikolai Korsakov. De presente, a presença do solista Ricardo Pacheco. Vamos ouvi-lo. Com uma história longa na música, hoje Ricardo é trombone e solista da Orquestra do Teatro São Pedro e emprestou seu talento para a nossa orquestra. Uma parceria perfeita. E ainda teve o encerramento. O compositor era o grande Tchaikovsky. A música, capricho italiano. Bravo! E pensar que esse será o repertório que a Orquestra Jovem vai apresentar no Festival Internacional de Campos do Jordão em julho. Sob a regência do maestro Lely Gerson, o homem que sonhou um dia com esse projeto, mas que certamente não imaginava que esses meninos e meninas chegariam tão longe. Uma perfeição para poucos. Resultado da dedicação e da paixão que a música desperta. A música, capricho italiano.